Eu tenho uma pergunta pra você, Guilherme. E aí, extrapolando um pouco, começando a viagem. Mas é bom ter uma pessoa inteligente aqui. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta. Porque a gente falou sobre essa obra do Aristóteles, o The Anima, que fala da alma. E dessa hierarquia que ele colocava, colocando a alma humana à frente das outras. Por características também próprias que nós temos. Racionalidade, etc. E a gente tá vivendo a era da evolução sem precedentes e se acelerando ainda. É um processo autocatalítico das inteligências artificiais. A gente sabia que ele ia chegar nisso, né? É igual o Guilherme sempre fala do coisa. Ele sempre chega nessa parte. Eu vou resumir. A solução pra IA é o Império Romano. Não, porque tem um debate muito em voga. E eu vou fazer essa mesma pergunta pro Sérgio na semana que vem. Quando a gente for falar sobre o universo. Porque eu sei que ele fala que não dá pra uma consciência emergir, por exemplo, de uma inteligência artificial. Só que a nossa emergiu de uma pedra úmida girando no espaço. Então, simplesmente o não dá dessa maneira eu acho que é um argumento que precisa ser mais explicado. E como a gente falou de Ilíada aqui, falou dos gregos, tem uma teoria de um cara. É uma teoria, né? O nome dele é Julian Jaynes. Ele escreveu A Origem da Consciência na Quebra da Mente Bicameral. O que ele falava? Que nós tínhamos uma mente que funcionava de uma certa maneira até que, de repente, ela deu um estalo e mudou. E ele pega a Ilíada como um exemplo. Eu até vou divergir um pouco da interpretação que ele deu pra Ilíada. Porque ele fala que na Ilíada, nenhum personagem tem dimensões interiores. Nenhum personagem pensa sobre si mesmo. Que a gente poderia falar que é consciência, né? O ato de pensar sobre si mesmo. Tem a ver com isso. E todos os comandos dos heróis são dados por deuses. Quase como o engenheiro de prompt que chega hoje no JTEPT e fala Cria um texto, tal, tal, tal. Ele fala que nós tínhamos duas câmaras na mente. Uma onde você ouvia as coisas, que poderia ser você mesmo falando, mas você achava que era um deus. e por isso que a gente tinha, na visão dele, essa visão em todas as culturas de entidades superiores. E na outra você executava. Ele falou que essas duas câmaras foram quebradas em certo momento e aí o ser humano evoluiu praquilo que ele é hoje em termos de como ele interpreta o mundo. E o que a gente tá vendo de A, a gente deve a Aristóteles. Porque você falou, a lógica que a gente usa em programação é uma lógica aristotélica. Ele é o princípio do terceiro excluído. É sim ou não, né? Código binário. O que você acha disso, cara? Você acha que vai poder emergir uma consciência? É, eu não acredito que a inteligência artificial é capaz de consciência ou de inteligência geral num sentido mais profundo que é a percepção dos universais. Por que eu acho que isso é impossível? Porque quando você fala de consciência, você fala de um fluxo de unidade, você fala de uma sequência, de um fluxo de personalidade. Se entende, o ser humano tem consciência porque ele se entende como uma pessoa ao longo dos anos. Ele se entende como uma entidade própria, com uma história de vida própria, com uma interação própria. Ele tem uma história vivencial. Essa história tá vinculada com a temporalidade da vida dele. O fato dele ter nascido, o fato dele ter sido criado, o fato dele ter convivência e tal. E pra mim, tá absolutamente vinculada à alma. A percepção dos universais também tá vinculada à alma. Em que sentido? No sentido de que ela é uma coisa que é diferente eu te falar, que eu aprendo o conceito de justiça e eu te dar uma definição mecânica de justiça. São coisas distintas, né? Hoje, nada na tecnologia chega nem perto, nem próximo de conceitos universais. A tecnologia lida, na verdade, com uma outra coisa que eu acho que vai embora. Aí eu acho que não tem limite. que é uma capacidade surreal de simulação. Porque, que é a linha que eu tô vendo ser desenvolvido na inteligência artificial. Por quê? Os homens, eles têm essa capacidade. Pra uma IA reconhecer um padrão, ela vai ter que escanear, encontrar certos itens, ela vai ter que pegar certas categorias. Ela não percebe conceitos abstratos e deriva as coisas deles. Não é assim que funciona a IA. Ela precisa derivar certos paradigmas como um grande algoritmo, né? E vai derivando as implicações. Ela pode até tirar ideias dos livros e botar pra você, né? Então, sei lá, um cheio de EPT da vida, ele pode captar um livro e ele pode te reproduzir a ideia do livro. Isso não quer dizer que ele entendeu o conceito universal do livro e vai tirar um novo raciocínio específico daquele livro. Ele pode tirar até uma outra implicação lógica. Então, a IA, o que ela parece é que ela faz, em resumo, tenta resumir muito o que eu falei. A IA, ela é muito capaz de lógica, mas ela não é capaz de metafísica. São duas áreas de conhecimento diferentes. Então, ela não parece operar no mundo metafísico. Ela não parece nem entender o que o mundo metafísico trata. Agora, a lógica, ela vai embora. Programação. Então, você pode reparar que pra mim, pro tipo de coisa que eu falo, a IA, ela é muito, muito, muito ruim. Ela erra conceitos, inclusive, ainda, né? Não, eu mando um negócio, ela é ridícula, assim, ela não entende nada do que está acontecendo. Agora, por exemplo, eu estou estudando japonês, a IA é ótima. Eu uso o SATIPT muito mais. Por exemplo, eu falo o que significa esse kanji. Ele me dá uns conceitos porque é automático pra programação, pra várias coisas, e ela já é muito melhor. Que é o quê? O que opera mais na lógica e menos na, mais em correspondências e menos no universal. O que que eu acho que vai chegar o problema da simulação? É que esse poder de simulação, eu, aqui, veja, eu não sou especialista em IA, estou falando, não sou programador, não tenho a expertise pra falar disso. Mas me parece que esse poder de simulação, nós não vimos nem a ponta do iceberg ainda, que esse negócio vai embora. Que você vai poder simular a realidade num nível muito mais profundo. E aí, você vai poder, sem dúvida, simular o homem de uma maneira muito mais próxima ao aspecto superficial. Agora, eu não acho que é a vira de inteligência geral, eu acho que ela só vai criar um simulacro gigantesco da realidade. Eu acho que ela pode evoluir mais pro galera com óculos no Matrix, num mundo muito louco simulado, assim, em que o algoritmo vai captando tudo do nosso mundo real e transformando naquele negócio infinitamente, fazendo analogias de todas as coisas, tipo um videogame elevado à oitava potência, entendeu? E aí, reproduzindo padrões de fala humana infinitamente, sabe? Tipo, o NPC agora vai pra um nível, NPC ou nos RPGs da vida, é o non-player character, aquele personagem automático que nos... Nos da minha época, você clicava, ele só falava duas frases, né? Você clicava uma vez, aí tinha a segunda frase, acabou, já era, ele vai ficar falando a mesma coisa pra sempre. Agora, eu entendo que ele poderia simular um padrão de linguagem muito mais complexo. Então, acho que a simulação é o futuro do que nós vamos ver, que é um pouco preocupante também, tá? Porque simular todas as coisas é uma... Pode gerar uma série de problemas. O cara que tá andando no óculos já não tá mais no mundo real, o cara tá lá no Apple Vision, tá com a quadra de basquete, ele tá de costas pra quadra de basquete e tá rolando jogo, sabe? E o cara de costas, assim. É... Então eu entendo que o poder de simulação tá mais provável pra mim do que o que eu tô falando como metafísica, minha leitura, né? Mas isso é uma leitura de quem não... De quem não conhece Iá com profundidade. É, mas pelo que você falou, então você acredita que ela vai ser ainda uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta. É. Não vai ser essa capacidade que você falou no The Anima, na opinião do Aristóteles, que são seres automoventes, alguém vai ter que mover aquilo ainda. Não, não é automovente nem próximo, porque pensa também que a gente tá falando de vida, né? E a ideia de criar a vida tá me parecendo absurda, assim, pra tudo que a gente chama de tecnologia hoje. Não tá nem próximo. A gente não sabe nem... Primeiro problema, ninguém sabe definir o que é vida. Ah. Você vai criar um negócio, aí você tá achando que uma ferramenta que não consegue me responder as coisas que eu tô falando sobre Aristóteles vai criar o que é vida, que é um negócio que ninguém tá respondendo. Imagina, aí a distância disso é insana. Então, se eu sou cético da capacidade da Iá de criar a vida, imagina a alma no sentido humano, porque, pensa, a vida das plantas é infinitamente menos complexa do que a alma humana. É, então, eu não acredito que vai criar uma planta que dirá... Eu não digo nem alma, mas é porque é difícil pra gente separar alma e consciência também, né? Porque as duas coisas no caso humano a gente coloca elas juntas. Não tem como e não tem como em última instância separar totalmente alma e consciência. Não tem como separar alma e... As pessoas entendem muito errado sobre a alma porque elas acham um Gasparzinho, né? Elas pensam que tem tipo um Gasparzinho dentro do homem que é um fantasminha que você morre e sai o fantasminha que é uma coisa de desenho animado. Mas é que na verdade você não consegue separar alma de vida, consciência e intelecto. eles estão totalmente relacionados, não são coisas totalmente separadas não. Mas isso é uma visão aristotélica também. Fora do aristotelismo tem o fantasminha por aí, tem gente que acredita nesse treco. Mas eu acho essa história de criar a vida é besteira. Aí volta pro Descartes, aquelas piras dos caras que criaram o autômato e eles vão botar... Tem a glândula pineal que é o que gera a alma. Eu não acho que... Passados os 2.300 anos dessa história toda, o homem em nenhuma fase com todos os Frankensteins e dos autômatos e não sei o quê, o homem não chegou nem um milímetro mais perto de vida ou consciência ou nada disso. Pra mim é o limite. Pra mim o homem... Acho que Deus, alma e consciência, se o homem quer... Esse homem fáustico, como falava Spengler, que tudo ele quer conhecer, tudo ele quer dominar, tudo ele quer expandir. Se eu for falar qual é o limite do homem fáustico, onde ele vai quebrar a cara, ele não vai passar dessa barreira, ele chegou no limite dele, é a criação do cosmos, essa é a barreira, que é o próprio Deus, em resumo, e a alma e a consciência. Ali é a barreira do intransponível.